Comenta a seguinte frase, João Dória, é o seguinte, abre aspas, o presidente Lula que disse isso, o ex-presidente Lula, aspas dele, imagina o povo que foi induzido pela imprensa a não gostar de mim porque minha mulher comprou um cisne pro meu filho e vai votar no Dória que mora numa casa de 10 milhões de cisnes, que vale 10 milhões de cisnes, que parece nos debates ali vestindo como uma pessoa humilde do povo, só que aquele casaco dele daria pra comprar os dois cisnes da Marisa e ainda os dois barquinhos que ela tem. A diferença é que a minha casa e o meu casaco eu comprei com o meu dinheiro, do meu trabalho, suado, diferentemente do Lula e dos filhos do Lula.